A cena vai avançando, vemos a situação, o Killers dada derrubado, Carrilho consegue derrubar A equipe da Alpha 7 que tem só um abate, se priorizou agora por posicionamento, agora vai pra treta Vemos o Revo ser derrubado pelas costas, equipe da Souza, eu não quero escrever, eu não vou escrever até que acabe, brava A que juegue tranquilo aí, meu irmão E o Nerd Souza acabou se expondo por ali, né, garantiu um nocaute pra cima da Alpha 7 Eu acho que em todas as casas de US, as pessoas têm um arma de alto calibre Fíjate que aqui nos Estados Unidos é mais legal tu caminar com um fusil, verdade, na rua Com um fusil em vez de um arma, como uma nova milímetro Tu é uma pistola, tu dices Ah, um 9 milímetro, sim, uma pistola Bom, se foi em Fluence Race primeiro, logo Imagina que tu queres Mira, mira, os meus son os mais duros, logo Bom, 4 vs 4 E quem foi que disse Souza? Alguém disse Souza por ali, acho que foi Misael Ou Ripper foi que disse que ganava Souza E agora a gente tem então o 4x4, a equipe da Alpha 7 vai ter que avançar pra dentro da safe Que acabou favorecendo um pouquinho mais os jogadores da Honoré de Souza Tem três ali na linha de frente e um mais recuado Que pode ser aquele jogador Coringa pode acabar fazendo a play surpreendendo os jogadores adversários da Alpha 7 Vamos ver o avanço, Senab, terreno elevado Que logo você tá falando, manito? A equipe da Souza está ali bem dividida Já a Alpha 7 está num único canto, que é o terreno elevado pela parte sul Já eles têm jogadores no suporte mais distantes ali E, ó, eles estão chegando cada vez mais próximos, né? Tá começando a acumular jogadores pra essa parte sul Mas quem tá mais pra dentro da safe é o pessoal da Souza mesmo Até que o mafioso também levou bastante dano Não falta recurso, pelo que eu tô reparando, entre essas equipes Mas o que eu vejo é a equipe da Souza cheia, recheada de granada ali Em RD te ven com um fusil e te matam sem perguntar por que ela o tem Como assim, loco E quem? A polícia? Pero e onde que tu vives? Eu quero saber, porque coñas O negócio é que eu tô vendo que tá acabando as granadas da equipe da Alpha 7 Já a Souza tem um jogador ou outro que tá assim, mas Esse potencial ali É que aqui não é comum Não é comum que a gente tenha alma, porque quando eu vivia ela, eu veia gente Não, 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 é mais assim E legal e de todo, mas não Sempre é pistola, se devolve E mais assim, uma copeta Oh, sim, 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 também com fusil Sempre é pistola e devolve, mas Vais a dizer que me trajesse Vais a dizer, é algo como Diabo, e que é isso? Bom, o F7 O único que tinha aqui era mafioso desse equipo O mafioso le tava dando um carrito enorme ao F7 Vais a loco, este dia E Deus mio, essa granada Ai, la de esto Ai, la de esto Fuap Fuap Uf Ai, Senna Rataboy Toma, el Diablo Bueno, GG Se la llevou Capito Se la llevou Capito E terminaron então La partida Con 8 kills Terminaron La partida Con 8 kills Capo, tá aí? Si, claro Opo, eu colchino na puerta Olha, olha, olha Reapers Nah, dizem Nah